Olá, boa noite. Muita gente quis aproveitar o primeiro dia do inverno em Campos do Jordão. Resultado, trânsito complicado no Capivari e muita badalação. Além da mudança de estação, o movimento é grande na cidade devido ao feriado prolongado. A Prefeitura estima que 250 mil pessoas subiram a serra em busca das baixas temperaturas. O que para o comércio é uma ótima notícia. O setor espera aumentar as vendas, um pouco prejudicadas pela Copa do Mundo. Confira. O inverno chegou a Campos do Jordão junto com o feriado mais esperado do ano. Uma feliz coincidência que atraiu 250 mil pessoas. No badalado centrinho de Capivari, o trânsito para. As calçadas congestionam, mas quem se importa? As partes do passeio. A gente sabe que hoje é o primeiro dia de inverno, então a tendência seria essa mesmo. Nunca incomodou. Pelo contrário, quando eu achei eu mais gosto. Só vê gente bonita, bem vestida. Atrás desse público, empresas de diversos segmentos também sobem a serra, incluindo marcas de carros. A cidade até parece um salão do automóvel a céu aberto. Este shopping de inverno completa 19 temporadas em Campos do Jordão. São 79 marcas neste ano, distribuídas na área de lojas, marcas nacionais, internacionais, área de alimentação, entretenimento e lazer. Então, a gente está estimando esse ano um crescimento de 10% em relação ao ano passado, chegando a 380 mil visitantes. A prefeitura estima que o faturamento do comércio deve crescer 15% neste feriado. Esse otimismo se deve ao frio que já chegou na cidade. Mas, apesar das temperaturas terem caído, todo esse movimento, por enquanto, ainda não se converteu em lucro. Nesta loja de jaquetas e malhas, o proprietário espera, pelo menos, que o resultado seja igual ao do ano passado. A esperança nossa é que, a partir de julho e agora em diante, as vendas venham a responder. Já nesta cafeteria, a decepção foi ainda maior. Mais ou menos uns 30% abaixo. Acho que, em primeiro lugar, acho que foi o lado da Copa, né? Porque o pessoal, apesar de não ter jogo do Brasil, o pessoal está assistindo os outros jogos. Em segundo, acho que não está tanto frio, não está tão frio como nos outros dias anteriores. E terceiro, acho que devido ao preço de alguns hotéis, alguma coisa nesse sentido. A boa notícia é que a temporada só está começando. E até agosto, a expectativa é que os turistas não fiquem apenas olhando vitrines. E de acordo com a previsão do tempo, o domingo na região deve ser de temperaturas mais amenas. Veja no mapa. No domingo, o dia vai amanhecer com o nevoeiro. Com o passar das horas, o sol volta a aparecer. Mas entre muitas nuvens, as temperaturas seguem amenas em toda a região. Mínima de 5 graus em Campos do Jordão, 12 graus em Cachoeira Paulista, 13 em São José dos Campos e 17 graus em Caraguatatuba. Máxima de 20 graus em Taubaté, Guaratinguetá e Cruzeiro e 22 graus em Ubatuba. Um acidente na tarde de hoje envolvendo dois carros deixou cinco pessoas feridas em Jacarei. A batida foi na rodovia Geraldo Scavone, conhecida como Estrada Velha, que liga a cidade até São José dos Campos. De acordo com o corpo de bombeiros, houve uma colisão frontal e os carros ficaram parcialmente destruídos. Duas vítimas foram encaminhadas para o pronto-socorro da Vila Industrial em São José e as outras três foram levadas para o pronto-socorro de Jacarei. O estado de saúde delas é estável. Em Guaratinguetá, a polícia investiga um assassinato ocorrido na noite de ontem. Um homem de 27 anos morreu baleado no bairro Beira Rio. A vítima não tinha passagens pela polícia. Até agora, ninguém foi preso. Veja no próximo bloco do Bande Cidade. Padre de São José dos Campos é ordenado Bispo da Arquidiocese de São Paulo. E ainda, acontece em São José um dos maiores eventos de dança do país, o Fest Dança. As apresentações vão até este domingo em vários espaços da cidade. Daqui a pouco, todos os detalhes para você.